Como conversar com uma mulher sem parecer besta? Eu vou falar aqui quatro passos muito importantes, então vamos lá. Primeiro passo, fale sobre o que você sabe. Não tente ser alguém que você nunca foi, nem se meter a besta de começar um papo sobre coisas que você não sabe. Você vai se dar bem, se falar com segurança, e isso só é possível se você domina o assunto que você está falando. Então, quando você for conversar com uma mulher, não fale sobre o que você não sabe, mas sim sobre o que você sabe, e o que você não sabe você procura aprender também, beleza, soldados? O segundo passo é treine com o cronômetro. Como assim, Cauê? Você precisa falar mais devagar para transparecer mais tranquilidade. Se você falar rápido demais, ela não vai te entender bem, vai parecer que você está afobado e vai acabar o papo ali muito rápido. Então, a dica que eu tenho para você, pegue um cronômetro, celular mesmo, treine na sua casa, fale como se estivesse com uma garota na sua frente. Veja o seu tempo e fale novamente, tentando atingir 30 segundos ou mais, no mínimo. Isso vai te ajudar bastante. O terceiro passo, faça perguntas abertas. Você já treinou o seu cronômetro, já sabe que tem que falar sobre o que a garota gosta. Agora você tem que fazer perguntas abertas para a conversa não morrer. Vou te dar um exemplo aqui agora. Perceba a diferença. Pergunta fechada. Você conhece o Rio de Janeiro? Resposta, sim. Pergunta aberta. O que você acha do Rio de Janeiro? A resposta vai ser, ah, o Rio é um lugar incrível e blá, blá, blá. Ela vai precisar falar mais. Outro exemplo. Pergunta fechada. Você gosta de vinho? Resposta, sim, gosto. Pergunta aberta. De que tipo de vinho você gosta? Resposta, ah, não conheço mais de vinho, blá, blá, blá. Percebe que na pergunta aberta ela tem que falar mais, mais do que sim ou não. Então, usar perguntas abertas é o segredo para manter uma boa conversa fluindo de forma agradável e, ao mesmo tempo, conhecer melhor a pessoa. Quarto ponto. Seja gentil, engraçado e irônico ao mesmo tempo. Como assim, Cauê, ao mesmo tempo? Se você for apenas gentil, você vai ser desinteressante. Se você for apenas engraçado, será um bobo. Se você for só irônico, você será chato. O homem de atitude, ele é gentil, engraçado e irônico ao mesmo tempo. Isso ajuda a criar atração na mulher e nunca ficar preso na friendzone. Agora, para você, soldado fiel, eu acabei de escrever um artigo bem interessante para te ajudar com tudo isso e muito mais. Se você quiser ler esse artigo, clique no primeiro link da descrição, vai te ajudar muito e você vai sair na frente de todos os caras, eu garanto. Então, dá uma olhadinha aí no primeiro link da descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me siga lá no Instagram, manual.dohomem, para a gente estar junto aí nessa interação. Beleza? Valeu, tamo junto. Beleza? Valeu, tamo junto.